Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Taxistas do Pará e Amapá adotam Bandeira 2 durante o mês de dezembro. Ajuda de profissionais é fundamental para combater a dependência do cigarro. Instituto de Desenvolvimento Humano Integral da Arquidiocese de Belém apresenta relatório de atividades. Espetáculo na Fundação Curro Velho presta homenagem a Ariano Suassuna e a cidade de Belém. E no quadro Direitos vamos falar sobre a lei antifumo. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de Bandeira 2. Até o dia 2 de janeiro do próximo ano, quem utiliza os táxis percebe que o aumento no valor da tarifa já está valendo. O preço cresceu 20%, ou seja, em uma corrida de 10 reais, o consumidor passa a pagar neste mês 12 reais. Mais de 5 mil táxis circulam pelas ruas de Belém. Neste mês de dezembro, todos aderem à Bandeira 2, o que representa um aumento de 20% no valor da tarifa. De 2 reais e 52 centavos, passa a 3 reais e 3 centavos. Parece um mito as pessoas entenderem que porque é Bandeira 2 seria o dobro. Não é nada disso. É como voltamos a insistir, significa apenas 20%. Tá entendendo agora? A população tem que entender que a nossa categoria também tem se esforçado muito em oferecer um serviço de qualidade, um transporte, a postura hoje, você vê o taxista com o uniforme, bem barbeado, bem penteado e tal, para oferecer um serviço de segurança e qualidade. Por isso, nós temos hoje no nosso meio cooperativas e associações que oferecem um serviço de qualidade à população. Em Belém, a Bandeira 2 é amparada pela Lei Municipal 8.537 de 2006. É uma compensação para os taxistas, já que são profissionais autônomos e não têm direito a 13º. Taxista há 20 anos, Marcelo, já sabe como empregar o valor extra. É quase 20% a mais da nossa renda, né? Ajuda a comprar presente das crianças e é uma renda a mais. Até porque nós estamos há quase 3 anos sem aumento, né? E isso melhora um pouco o nosso orçamento. Já Valdemir vai guardar o dinheiro para o ano que vem. O material escolar da minha filha, entendeu? Então, ele é muito bem-vindo nesse sentido. Eu uso basicamente para isso, né? Para poder comprar o material escolar da minha filha. O crescimento no valor da taxa é permitido a todos os taxistas neste mês. Mas o cliente não é obrigado a pagar o valor. Em se tratando de negócio, a gente sabe que sempre tem o fator. Ninguém é obrigado a nada. Mas nós continuamos pedindo e solicitando que a população entenda que é importante estar entendendo esse valor. Agora é lógico que é facultado. E as corridas de táxi no Amapá também aumentam de preço durante o mês de dezembro. A bandeira 2 funciona até o início de 2015. Carolina Guimarães tem mais informações. Na bandeira 1, o valor é o mesmo, só que o percurso é um pouco maior. 100 metros. Para o sindicato dos taxistas, a mudança deve gerar 20% a mais na renda no final do mês. É importante lembrar que o valor inicial da tarifa se mantém R$ 4,15. E que essa é uma medida prevista na legislação e deve vigorar até o dia 2 de janeiro de 2015. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A partir de amanhã, o DETRAN do Pará adotará novos procedimentos O objetivo do novo sistema é dar mais segurança e confiabilidade ao processo geral. Todos os candidatos à primeira carteira nacional de habilitação, renovação, adição e mudança de categoria deverão fazer primeiramente um cadastro prévio pelo site www.detran.pa.gov.br para se habilitar ao agendamento de coleta biométrica e à validação da documentação. Os serviços de segunda via de CNH, emissão da permissão internacional para dirigir, alteração de dados e emissão da habilitação definitiva não sofrerão mudanças. As passagens intermunicipais no estado do Acre sofreram reajustes. Elas ficarão 18% mais caras a partir do próximo sábado, dia 6. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. A partir do dia 8 de dezembro, o preço das passagens de ônibus no Acre ficará 18% mais caro. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos na região, o preço estava congelado há 12 anos e o aumento no preço do combustível foi crucial para que houvesse esse reajuste. É importante lembrar que o reajuste só será aplicado nas passagens de acordo com a distância e também que outros fatores para esse reajuste foram as melhorias solicitadas pela agência nos transportes intermunicipais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Continua o bloqueio na BR-155. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento na rodovia já ultrapassou mais de 6 quilômetros em cada lado da estrada. O bloqueio acontece desde segunda-feira por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Os manifestantes do MST alegam que o INCRA descumpriu os acordos firmados com os trabalhadores. Equipes da PRF continuam no local negociando com os manifestantes. A BR-155 está bloqueada há mais de 48 horas. Começa a vigorar hoje em todo o país a regulamentação da lei antifumo sancionada em dezembro de 2011. Com a medida, fica proibido fumar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou outros produtos em locais fechados, públicos ou privados. Em Belém, já existe uma lei municipal que proíbe o fumo em locais de uso coletivo. Este é o tema do quadro de direitos de hoje com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar essa conversa aqui com o professor Paulo Barradas, a gente diz a você de caso, que você já sabe, que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Doutor Paulo Barradas, começa a vigorar a partir de hoje essa lei, mas ela já existia. Como é que as pessoas devem entender isso? É assim, a partir de hoje estava lendo. A lei já tinha sido gestada desde o ano passado, já estava toda pronta, com todas as suas formalidades concluídas. Mas a lei, antes de entrar em pleno vigor, ela demanda um tempo, um tempo que se chama em direito de vacácio-leges, um tempo para a sociedade conhecer a lei, a dada publicidade a ela, para quando ela passar a valer, ninguém alegar desconhecimento, porque o desconhecimento não é motivo suficiente para o descumprimento da lei. Esta lei, ela é uma nova lei sobre o fumo, porque desde 1996 há uma lei nacional, a lei 9294, que já trata tanto da propaganda de produtos fumígenos, quanto da sua utilização. Só que a tendência histórica que a gente vem percebendo, é que o cerco vai se fechando gradativamente, no sentido de desestimular o hábito de fumar. Agora, como é que a lei se configura? O que ficou proibido exatamente? O que ficou permitido? Existe alguma concessão de permissão? Existe. A regra é, os fumantes podem livremente fumar na rua ou na sua casa. Nos locais públicos ou privados, eles ficam proibidos de fumar. Em bares, restaurantes, acabou o fumódromo, viu? Não existe mais o fumódromo. Em bares e restaurantes, pode o cliente fumar, se ele estiver utilizando as mesas da calçada. E se essa calçada não for coberta? E ainda que seja coberta, há que ter uma parede, ou um toldo, ou um vidro, separando a parte interna da parte externa, para que o subproduto lá do vício dele não venha a atingir os clientes que estão na parte interna. Então, a regra é que se pode fumar na rua e se pode fumar em casa. Condomínios, hall, área de uso comum, aeroporto, tudo fica proibido. Fica proibido onde já era, templos religiosos, hospitais, salas de aula, enfim, tudo proibido. Agora, com algumas exceções, centros de pesquisa, por exemplo, ficam autorizados a utilizar, por mais que seja em ambiente fechado de uso comum, o cigarro para fins de pesquisa. Filmagens, quando é necessário utilizar o produto fumígeno, também pode ser ainda que a locação seja um local fechado. E ambientes religiosos. Quando o produto fumígeno for parte da liturgia, diante da liberdade de expressão religiosa, que é garantida constitucionalmente, a lei não poderia afetar essas manifestações religiosas que utilizam dos produtos fumígenos. No mais, está proibido fumar e, principalmente, bares, restaurantes, instituições privadas e até públicas podem ser multadas. O fumante não paga multa, não, mas paga o dono do bar, o dono do restaurante, multas pesadas, que variam de 2 mil a 1 milhão e meio de multa, dependendo da reincidência, podendo, inclusive, ser cancelado o alvará de funcionamento e fechado o negócio do empresário. Motivo pelo qual todo mundo tem que ficar atento, todo mundo tem que ficar esperto. Doutor Paulo, nós já temos uma pergunta da Marta Rodrigues, aqui de Belém mesmo. Ela diz o seguinte, que tem um colega de trabalho que sai da empresa para fumar, mas ele utiliza o espaço do estacionamento bem no local próximo à janela, onde ela fica trabalhando. Isso a incomoda? Ela pode reclamar ou recorrer de alguma forma? Ela deve reclamar, é uma questão de cidadania, uma questão de legalidade. Ele pode até fumar no local externo, mas desde que o local interno esteja protegido. Então, se o local onde ele está fumando, que me parece que é o caso aí, fica próximo a uma janela que expõe quem está no local interno, ele não pode fumar nesse local. Esse local não é adequado para fumar, ele deve se dirigir a um outro local, onde a ventilação seja melhor e não vá dirigir a fumaça para ninguém. O que ela tem que fazer nesse caso, doutor Paulo? Ela deve, é uma empresa privada, reclamar a gerência da empresa, porque quem está sujeito à multa é a empresa, pela permissão a esse empregado de fumar, contaminando, vamos dizer assim, ou atrapalhando, incomodando os demais empregados. Agora, no caso de bares, restaurantes e outros espaços, o senhor falou que a responsabilidade é do próprio espaço, mas a fiscalização deve ser feita, então, por todas as pessoas. Sim, todo cidadão deve exigir o seu direito de respirar, até porque a Constituição garante, no artigo 225, um meio ambiente equilibrado. E o fumo, a fumaça do fumante, ela desequilibra o meio ambiente, porque a gente fica obrigado a respirar aquele monte de monóxido, dióxido, enfim, de carbono. A responsabilidade é dos proprietários, porque quem vai pagar a multa é o proprietário. E se o cliente exigir do proprietário que retire aquele fumante do local e o proprietário não o fizer, o cliente deve exigir a presença da Secretaria Municipal de Saúde, porque ela é quem vai aplicar a multa ao proprietário. E se for reincidente, vai aplicar uma multa mais pesada. E se já for reincidente há mais tempo, vai cancelar o avará de funcionamento e o negócio fecha. Então, o fumante não é penalizado? O fumante, ele não é sujeito de pena, ele não é apenado, porque a lei certamente não teria como cobrar esta multa. Mas, do empresário, sim, tem como cobrar, porque o empresário, ele pratica atividade empresarial por autorização do poder público. E o poder público, assim como autorizou, pode desautorizar se ele não cumprir as condições, e essa é uma das condições de funcionamento. O Nelson de Ananindeu, ele pergunta o seguinte, em paradas de ônibus, por exemplo, com aglomerações de pessoas, é permitido, é proibido? Fuma quem ele deve recorrer? É proibido em paradas de ônibus a utilização de cigarro, fumar, como é proibido dentro do ônibus, e já era dentro do ônibus, agora na parada também é, porque a maioria das paradas tem cobertura, e locais cobertos, ou parcialmente isolados, por tapumes, meias paredes, tudo isso é proibido. O fumante deve fumar no meio da rua, ao ar livre, onde ele não vai atrapalhar ninguém, e vai se prejudicar somente a si próprio. Deve recorrer, no caso das paradas, a CEMOB, que é responsável por todo o transporte público. Alguns estabelecimentos mantinham fumódromos, né, que eram espaços exclusivos para os fumantes. Isso também foi cancelado. Acabou. Não existe mais o fumódromo, não existe mais aquele bar que reúne tudo quanto é fumante, todo mundo vai pra lá e fuma. Não existe mais isso, porque caso isso venha a ser verificado, é caçada a licença de funcionamento do estabelecimento comercial. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra você de casa, que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras, falando sobre um tema dos seus direitos. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora nós vamos falar do tratamento no combate à dependência ao tabagismo. Parar de fumar é uma decisão difícil quando se é dependente. O auxílio de profissionais pode ser fundamental. Aqui em Belém, o serviço é prestado pelo Centro de Referência para o Tratamento do Tabagismo. Dona Lucie tem 77 anos e é fumante desde os 10. Ela costumava fumar um tipo de cigarro artesanal, sem filtro, ou até uma carteira por dia. Há quatro meses parou de fumar e realiza o tratamento. Aí fui encaminhada para cá e eu vim aqui, contei tudo para a doutora, aí ela me aconselhou, aí me passei o remédio, aí comecei a frequentar as palestras e graças a Deus estão me dando muito bem. Luiz fumava cerca de três carteiras de cigarro por dia. Começou a fumar aos 14 anos. Com um mês de tratamento, ele diminuiu o consumo gradativamente. Atualmente, consegue se manter em oito cigarros por dia. Até porque muitas pessoas já vinham me pedindo para que eu parasse de fumar, lá na frente poderia ter um problema sério de saúde, e que não foi nem lá na frente, foi agora mesmo, comecei a sentir alguns problemas, aí tive que fazer algumas exigências, procurar uma consulta com a pneumologista, e eu vi que estava no momento de parar de fumar. E eu estou fazendo esse tratamento aqui, procurando diminuir o máximo possível. O centro existe desde agosto de 2004. Todos os meses são matriculados aqui cerca de 35 novos pacientes. Todos os dias passam por aqui cerca de 100 pessoas. Para conseguir o tratamento, basta chegar e entrar. Nesses dez anos de atendimento, cerca de 5 mil pacientes já passaram por aqui. É porta aberta, ou seja, não precisa de nenhum encaminhamento. Se vem com encaminhamento também não tem problema. E ele é acolhido inicialmente, feito uma abordagem, depois avaliação clínica e encaminhado para os diferentes setores, a consulta médica, o atendimento cognitivo. São sete profissionais de várias especialidades que se revezam no atendimento. Nesta sala acontecem reuniões de terapia. A dependência pode ser psicológica ou comportamental, o que significa que o hábito de fumar pode estar acompanhado de outros costumes, como o consumo de café ou bebidas alcoólicas. Algumas pessoas pensam que podem engordar quando deixam a dependência, por exemplo. Aqui, todas as dúvidas serão sanadas e o paciente recebe acompanhamento. Agora o ganho de peso é verídico, é uma coisa que acontece mesmo, porque eles passam antes sem ter o sabor das substâncias, dos alimentos, devido a estar até a língua impregnada pela nicotina. Depois começam a sentir o sabor, aí começam a se alimentar melhor, começam a tirar aquela vontade tão sem controle do cigarro para passar a sentir melhor as coisas que eles comem. Nós temos aquele primeiro período, que é no mês em que a gente trabalha para que ele pare nas quatro semanas, e depois eles ficam com tratamento de manutenção, que se chama cognitivo, na terapia. Todo mês, de 15 em 15 dias, dependendo da necessidade, um bom tempo, um ano, e depois a gente faz três em três meses, seis em seis meses, para não abandoná-lo totalmente, né? Para quem ainda não decidiu buscar ajuda, dona Lucie dá a dica. O que pare de fumar, tenha força de vontade, como eu tive, peço a Deus que ajude a gente a se livrar desse vício, e a gente consegue. Com fé em Deus, a gente consegue. Mais informações você pode obter pelo número 3242-5645. E agora vamos falar de educação. Os candidatos aprovados para a terceira e última fase do Procel, da Universidade do Estado do Pará, devem imprimir o cartão de confirmação da inscrição que está disponível no site da instituição. A prova para os candidatos do Procel e do Prise será realizado neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. São ofertadas cerca de 3 mil vagas distribuídas entre as duas modalidades de seleção. Este é o primeiro ano em que a UEPA destinará 30% do total de vagas a alunos oriundos da rede pública de ensino ou bolsistas integrais em instituições particulares por meio do sistema de cotas. Os moradores do bairro dos Jurunas, em Belém, e de outros 11 bairros que compõem o Distrito d'Água, recebem hoje e amanhã as ações de cidadania promovidas pelo Programa Ministério Público e a Comunidade. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as ações acontecem na paróquia de Santa Terezinha, localizada na Avenida Roberto Camelier. A população terá acesso a diversos serviços, principalmente a emissão de documentos, como a segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito. Além disso, orientações jurídicas e uma palestra seguida de um debate sobre a violência. As ações acontecem a partir das 14h até às 19h. Isso começa hoje e segue até amanhã. Também no bairro, o Ministério Público Estadual promove o projeto de defesa de filiação da paternidade nas escolas. Serão seis escolas do bairro atendidas, onde as crianças, os adolescentes e estudantes terão a oportunidade de ter o reconhecimento voluntário de paternidade. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de eleição. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de outubro deste ano tem até amanhã para justificar a ausência. Termina nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, o prazo para os eleitores que não compareceram às urnas nas eleições do primeiro turno apresentarem as justificativas da ausência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o requerimento deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral do Estado. O eleitor que deixou de votar no segundo turno tem até o dia 26 de dezembro para justificar a ausência do voto. Quem deixou de votar nos dois turnos deverá apresentar a justificativa para cada turno separadamente. E a lista de endereços dos cartórios eleitorais pode ser consultada na página do TSE na internet www.tse.jus.br E você acompanha ainda nesta edição o Instituto de Desenvolvimento Humano Integral da Arquidiocese de Belém apresenta relatório de atividades e espetáculo na Fundação Curro Velho presta homenagem a Ariano Suassuna e a cidade de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Combater a pobreza, promover a capacitação profissional e a promoção social é a missão do Instituto de Desenvolvimento Humano Integral da Arquidiocese de Belém. Há oito anos, o IDHI promove ações com a população carente de Belém e municípios vizinhos. Ontem foi apresentado o relatório das atividades promovidas este ano. O resultado das atividades foi apresentado para os parceiros do IDHI, o Instituto é vinculado à Arquidiocese de Belém sendo um dos principais organismos sociais da igreja. Nós temos as obras sociais da Arquidiocese que são como que esse grande braço institucional para todos os convênios, os contatos sociais e que administra a parte social. Nós temos a Caritas que é a operacionalização da caridade do serviço social com seus vários projetos. E o IDHI, que é uma expressão da Arquidiocese na formação e na capacitação das pessoas em vista da promoção humana. Então nós queremos agir em vários campos com métodos diferentes e complementares de forma que a igreja possa contribuir na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. O Instituto foi criado em 2006. Até hoje já atendeu 36.800 pessoas que participaram de capacitações e treinamentos profissionais, além de palestras e ações de cidadania. Dentre os 27 cursos ofertados este ano, os mais procurados foram artesanato, biojoias, panificação e avicultura. Nós entendemos que foi um ano muito positivo, muito bom para o IDHI, até porque toda a nossa ação é voltada para a comunidade e nós vivemos um ano político com algumas características muito típicas e, de certa forma, atrapalhativas em relação ao nosso objetivo, que é ecumênico e apartidário. A maioria dos beneficiados com as ações do IDHI são pessoas desempregadas ou que possuem renda menor de um salário mínimo, com faixa etária de 16 a 45 anos. Os projetos são desenvolvidos a partir de parcerias. Para nós é incomensurável a satisfação, o prazer, particularmente quando a gente chega no final do ano e verifica números espetaculares, realmente é gratificante para todos nós. E hoje eu acabei de falar aqui para o nosso acibispo que nós estamos com um programa novo, que é a Rede EPEC, e nós vamos disponibilizar esse programa, que é em convênio com o Ministério da Educação, também ao IDHI, na expectativa de que as pessoas, as comunidades, possam efetivamente participar desse curso. Você imaginou você reunir inteligências, pessoas, para poder buscar auxílio nas entidades, para favorecer o nosso próximo... Isso é um ato belíssimo. E lógico que nós, que temos também esse sentimento, inclusive o sentimento de fé, possamos caminhar juntos. E o objetivo nosso é esse. Eu, nesse ponto, eu sou determinado. Eu quero estar junto para poder favorecer aquele que mais precisa de todos nós. Ao todo, são 16 parceiros que promovem cursos e atividades nas áreas da saúde, educação e meio ambiente. Com o encerramento de 2014, o IDHI já planeja as atividades para o próximo ano. A estimativa é que em 2015, sejam realizados 160 eventos na área da cidadania, com mais de 6 mil pessoas atendidas. No âmbito da educação profissional, devem ser capacitadas 120 turmas. Esse planejamento para 2015, pretende, inclusive, que se consiga fazer com o pessoal das ilhas, via fórum das ilhas. Aqui eu quero já mandar uma mensagem para o Padre Jonas, para o Luiz Júnior, que também tem sido nosso homem forte nesse aspecto das ilhas, que a gente possa chegar com eles muito mais em 2015. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Termina hoje a operação de combate ao desmatamento no oeste do Pará, nos municípios de Almerim e Praínia. De acordo com o balanço parcial da ação, a operação Cuminaú, iniciada em 17 de novembro passado, já embargou mais de 2.900 hectares de áreas desmatadas dentro do bioma amazônico. Além das áreas embargadas, também foram apreendidas duas serrarias que estavam operando nas áreas desmatadas sem a licença de operação ambiental. E um trator de pneu, Cuminaú é o nome do rio que divide os limites geográficos entre os municípios de Almerim e Praínia. Sírio musical. O distrito de Coraci, que no último dia 23 de novembro realizou o sírio de Nossa Senhora das Graças, continua festejando sua padroeira até a próxima segunda-feira com o sírio musical. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a programação do sírio musical em Coraci inicia hoje a partir das oito e meia da noite com a apresentação do grupo de flautas da paróquia. A apresentação acontece no arraial montado bem ao lado da paróquia. O sírio musical em Coraci acontece desde o início do primeiro sírio lá no distrito. As apresentações acontecem até segunda-feira, dia 8, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Vários cantores irão se apresentar nestes dias. Na próxima sexta-feira, quem subirá ao palco é a cantora Nazaré Pereira. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Recadastramento do Bolsa Família. Ele segue até o dia 12 de dezembro e as famílias que participam do programa Bolsa Família que não realizaram a confirmação dos dados podem perder o direito ao auxílio. Este processo de atualização de dados deve ser feito quando houver qualquer modificação nos dados da família. O recadastramento deve ser feito até o dia 12 de dezembro. Se as famílias não realizarem este processo, poderão perder o auxílio. Os documentos necessários para realizar o recadastramento são o CPF ou título de eleitor, carteira de identidade, comprovante de residência, declaração escolar, carteira de vacinação e certidão de nascimento do filho, além da certidão de casamento ou nascimento do titular do programa. E mais uma informação. A IMAG de 3 mil famílias pertencentes ao programa Bolsa Família de Belém ainda não realizaram o recadastramento. O não comparecimento até a data final do prazo pode resultar no bloqueio do benefício. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a atualização cadastral é um processo contínuo e obrigatório que deve ser feito sempre que houver qualquer alteração nos dados das famílias ou no prazo máximo de dois anos. Em Belém, mais de 8 mil famílias precisam revalidar os dados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada e com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será 23 e a máxima 34 graus. Em breves, na ilha do Marajó, as nuvens irão predominar durante boa parte do dia, tornando o tempo fechado e chuvoso. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. E em Barra do Corda, no Maranhão, o dia deverá ser de pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 34. Natal Solidário. Os alunos da Escola Santo Afonso, aqui em Belém, realizaram uma gincana para arrecadar alimentos e doarem a duas instituições. Carolina Guimarães tem mais informações. Aos poucos, uma caixa foi se somando à outra. Dentro delas, centenas de quilos de alimentos que ajudarão muitas famílias. A arrecadação é fruto de uma brincadeira séria, uma gincana promovida pelo Colégio Santo Afonso. Eu via a integração, a vontade de trabalhar em equipe, é tudo o que a gente prega na Escola Santo Afonso. A interação, a integração, a solidariedade e a união. E o amor ao próximo. São cerca de 1.500 alunos que estudam aqui no Colégio Santo Afonso. Juntos, eles conseguiram arrecadar 2.877 quilos de alimentos que contribuirão com dezenas de famílias da comunidade Maracujá, que fica próxima à Ilha do Combo, e também contribuirão com o trabalho social da ONG Arte Pela Vida que lida com pessoas portadoras do HIV. A Amélia é uma das voluntárias da ONG Arte Pela Vida, uma instituição que realiza um importante trabalho em tempos onde o número de portadores do HIV aumentou e o vírus se disseminou principalmente entre os jovens. Nosso trabalho é com demanda espontânea. Por exemplo, a gente faz bazares para arrecadar recursos e desse recurso a gente compra cadeira de roda, a gente compra cesta básica porque às vezes o portador do vírus ele não vê nem como se alimentar. Ele tem que tomar os antirretrovirais mas ele precisa de uma qualidade de vida. Então a nossa ONG ela entra nessa parte ajudando o paciente que precisa de uma qualidade de vida. O trabalho de Amélia é doação ao próximo e solidariedade é a aula de hoje. A gente está sendo uma experiência muito gratificante porque este ano o combate da luta pela AIDS contra a AIDS é voltado para a juventude. E a coincidência é que os jovens dessa escola estão mostrando esse grau de solidariedade para as pessoas que vêm com a HIV. E a gente está trazendo essa palavra para eles para que eles também tenham esse cuidado com a AIDS porque ela continua matando. Rosileia é representante da comunidade Maracujá onde residem 40 famílias. As doações vieram em uma época importante. Eles vivem do açaí de apanhar açaí e nessa época por exemplo essa afra do açaí está difícil. Então para levar para lá essas cestas básicas vai ser importante para manter algumas famílias seja dois dias três dias mas ajuda na alimentação das crianças de todas as famílias que tem lá presentes. Para esse final especial houve um grande trabalho de equipe com jovens repletos de disposição e boa vontade como o Jonathan. O trabalho foi com toda a turma é claro onde nós saímos pelas casas pedindo alimento onde eu primeiramente quero agradecer para todas as casas que doaram esses alimentos e eu estou muito agradecido por estar doando esses alimentos para essas crianças que precisam e eu estou muito emocionado por ganhar também por toda a minha turma ter ajudado e contribuído com isso. Assim como todos os outros alunos Vitória também fez sua parte. a gente dividiu em equipes e fomos nas casas pedir e as pessoas são bem solidárias. A gente pegou vários alimentos a gente conseguiu arrecadar muita coisa e graças a Deus. O resultado disso tudo foi uma tarde repleta de sorrisos uma alegria que vai se multiplicar. E agora vamos falar de doação mas só que de sangue. Houve mais de 1.800 coletas na Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue realizada no Pará pelo Emopa entre os dias 22 e 29 de novembro. Foram registrados 2.249 comparecimentos e 1.872 coletas que serão usadas no atendimento de quase 7.500 pacientes. As doações serão destinadas a suprir o estoque estratégico do Emopa no período natalino. O serviço regular de coleta de sangue continua funcionando normalmente durante o mês de dezembro. Em Belém o Emopa funciona na Travessa Padre Eutíquio no bairro Batista Campos. Informações pelo número 0800-28-08-118. Hoje quem quiser aproveitar um bom programa basta ir ao Curro Velho aqui em Belém. O espaço apresenta o espetáculo acerca de uma cidade vestida de sol. O trabalho homenageia o escritor Ariano Suassuna e a cidade de Belém e apresenta o trabalho social da instituição. Na expressão a dor causada pela violência na voz o clamor de paz no altar a esperança. Esse é um espetáculo que tem como base a obra Uma Mulher Vestida de Sol do escritor Ariano Suassuna que foi adaptada para as comemorações dos 400 anos da cidade de Belém. Para compor essa remontagem a Fundação Curro Velho realizou uma oficina que durou três meses. Esse processo esse espetáculo ele partiu de uma homenagem a Ariano Suassuna ao recente falecimento do autor e que também o processo marca o início das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém. A nossa ideia era trabalhar com a juventude que é a missão da Fundação Curro Velho e trazer essa juventude com voz com seu fazer teatral e mostrar sua prática de montagem. Essa história busca retratar os problemas sociais culturais e políticos que Belém enfrenta instigando uma série de debates. A obra do Ariano Suassuna ela aborda a questão da violência e das formas como você subverter essa situação. A Fundação Curro Velho com esse processo com os jovens traz uma outra alternativa de mostrar ao jovem que a partir do fazer artístico ele consegue ter voz presença e recria o mundo. Cerca de 30 jovens participam dessa remontagem da obra de Ariano Suassuna uma homenagem ao autor e também a cidade de Belém nesses 400 anos. Essa na verdade é uma criação coletiva de cenário figurino e falas e o resultado é esse um grande espetáculo. Esse grupo é bastante heterogêneo tem jovens do Tenoné tem jovens do município de Ananideua tem jovens que lutam batalha tem muitas dificuldades para se deslocar do seu local de residência para vir para cá são pequenos entraves que a gente tem que trabalhar tem que tentar superar compreender determinadas ausências determinadas faltas porque às vezes falta realmente o dinheiro do ônibus para o jovem mas enfim agora o processo ele é de total inclusão foi trabalhado nessa perspectiva Márcia é mãe de Carolina uma jovem de 25 anos que tem síndrome de Down e autismo o teatro tem feito muita diferença na vida das duas eu procuro sempre colocar a Carolina dentro de um grupo onde tem pessoas que possam ajudar ela e eu vim aqui procurei o curro velho fui muito bem recebida e comecei a fazer a peça a trazer ela para a peça e aí o professor sugeriu que eu também fizesse a peça e eu apostei nisso e foi uma aposta que deu certo graças a Deus Juliane tem 16 anos foi estimulada pela mãe a participar das oficinas e hoje a fundação representa muito na vida dessa jovem eu tento aproveitá-las cada dia é um conhecimento cada dia é uma experiência nem um dia é igual nem uma oficina é igual a gente faz teatro teatro, teatro só que nem uma oficina é igual a outra existe uma técnica existe pessoas professores trocam eu amo Rafael é cria do curro velho conhece a instituição há 15 anos hoje com 25 não se imagina longe desse espaço o crescimento veio em todos os sentidos para mim é muito gratificante primeiramente porque é um conhecimento muito importante tanto como pessoa como profissional como são muitas pessoas aqui no grupo é uma troca de personalidades e de valores também o que é o mais importante é a amizade é o companheirismo e o aprendizado também que se tem aqui a vontade é de poder contar a história de todas essas 30 pessoas cada uma imprime sua experiência nesse espetáculo tão próximo da realidade que ele é mas o mais importante é que mesmo cercados pelas mazelas tão presentes de Belém eles se libertam e trazem à tona sempre o que há de melhor e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá